A novidade da 54ª Festa do Vinho, a educação patrimonial que está acontecendo aqui no estádio Juscelino Kubitschek. Para dar mais detalhes sobre o assunto, eu vou conversar com o Ricardo Souza, que já está recebendo as crianças aqui das escolas do município. Ricardo, como que vai funcionar a participação das crianças esse ano aqui no estádio? Sim, sim. Boa tarde a todos. Nós estaremos fazendo algumas ações de educação patrimonial, porque a Festa do Vinho se tornou um patrimônio imaterial do município e é muito importante que as crianças desde cedo saibam a importância que o vinho, que a Festa do Vinho e principalmente toda essa indústria vinícola teve com a história de Andradas. Então o objetivo é fazer da Festa do Vinho em seus dias nos próximos anos e a partir desse ano que seja um evento cultural que as pessoas possam vir adquirir conhecimento, saberes e trocar experiências. Eu acho que isso que faz a festividade ser legitimamente do povo. Agora, essa aula acontece também nessa sexta-feira, né Ricardo? E o público também está convidado para participar. Quem quiser participar pode vir junto com as crianças. A gente vai fazer uma aula ao ar livre de 50 minutos. E em seguida, para complementar tudo o que a gente vai falar durante a nossa aula de educação patrimonial, teremos um teatro que foi escrito por mim, para mais algumas pessoas e dirigido pela Andréia, que vai também contar essa história de uma forma lúdica para as pessoas. Então, estou todo mundo convidado a vir na peça, Zapa, Lavoura e Vinho, que vai ocorrer às 15 horas todos os dias, quinta e sexta e às 5 horas da tarde no sábado. A entrada aqui dentro do recinto após o pagamento do ingresso, óbvio, gratuito. Bem, obrigada pela entrevista. Então, cultura e vinho é a tradição do produto mais famoso aqui da cidade de Andradas.